Fala nação botafoguense, estamos aqui novamente por Skype para mais um Resenha Ficolor e o convidado de hoje é o zagueiro do Botafogo, Robson, passagem preliminar dos árabes, Irã, Portugal, Japão, enfim, mais um Resenha Ficolor e como sempre meu parceiro Luiz Cossenzo fazendo esse bate-papo contra ele, tudo bem Luiz? Bom dia, tudo bem? Bom dia Robson, tudo bem para você também, um abração. Então, hoje nós vamos falar com o Robson, ele está no Botafogo há menos de dois meses, já fez quatro jogos com a Camila do Pantera no Porto Estão e ultimamente tem sido elogiado pelos trens, pelos torcedores também, já caiu no agrado de todos. Vamos começar esse bate-papo aí, tudo bem com você Robson? Tudo bom, bom dia, bom dia a todos os fãs tricolores, um prazer estar aqui falando com vocês e vamos lá para essa resenha. Ô Robson, você começou nas categorias de base do Bahia, sua carreira, né? Passar para o Irã, Portugal, Emirados Árabes Unidos, não se enganar nada. Conta um pouco aí para a gente a sua carreira, como você fez a sua carreira. Então, eu comecei no Bahia em 2009, fiz toda a base no Bahia e aí antes de subir para o profissional eu fui para o Japão, fui emprestado para o Kawasaki Frontal do Japão, fiquei seis meses de empréstimo e aí em 2014 eu retornei, terminei os juniores no Bahia e aí subi para o profissional. Aí joguei em 2015, 2016, meu profissional, depois eu fui para o Irã, emprestado também. Aí joguei uma temporada no Irã, voltei do Irã, aí encerrei meu contrato com o Bahia e fui para Portugal. Aí joguei um ano no Boa Vista, de Portugal, depois fui para o Emirados e aí joguei dois anos no Emirados. Um ano no Baniás e um ano no Cofacan. Ô, Robson, como você disse, cara, você começou na base do Bahia, né? Como foi até chegar o profissional do Bahia, Robson? Como foi essa caminhada da base? Foi emprestado, depois voltou e aí ele voltou no Bahia. Como foi essa caminhada, cara? Ah, no Bahia foi uma época maravilhosa. Na época a base do Bahia era uma base muito forte. O diretor do Bahia na época, ele tinha recém-chegado do Cruzeiro e levou muitos jogadores do Atlético e do Cruzeiro, que ele conhecia também, reforçou, ficou bem competitivo entre nós. Era até bem difícil para subir profissional, porque a competitividade entre nós era muito grande. Mas eu aprendi muito, porque era muito qualificada mesmo. E eu acho que essa minha saída também para o Japão valorizou muito, porque eu voltei com um pouco mais de bagagem, com mais experiência, e aí facilitou também para eu subir para o Cruzeiro Nacional. Você foi para o Japão quantos anos, Robson? Eu tinha 19 anos. Tinha acabado de fazer 19. E foi um clube... Teve um amistoso entre nós e esse clube do Japão, o Bahia e o Kawasaki. E aí o pessoal gostou, pediu para ficar seis meses lá de experiência e tal. E aí o Bahia liberou, para mim foi magnífico, foi muito bom. Legal. Ô, Robson, muitos jovens aí que conseguem o sonho de ser jogador profissional, né? Que passam por dificuldades, né? Jovem alojamento, às vezes não tem nem o que comer, né? Aham. Alguns lugares que você encontrou no começo da carreira, a gente estava vendo aqui na sua ficha, você nasceu no Espírito Santo e foi jogar no Bahia. Isso. Você passou por dificuldade no começo, como foi? Nossa, o começo foi muito difícil. Acredito que a maioria dos jogadores sempre começa assim, porque é que é muita determinação, né? Muita perseverança. E comigo também não foi diferente. Eu morava, a minha cidade é no interior do Espírito Santo e o meu atual empresário é do Rio de Janeiro. E aí ele foi no Espírito Santo para fazer uma avaliação na cidade vizinha, na minha, e para levar jogadores para o Cruzeiro na época. E aí eu fui aprovado nessa avaliação que ele fez, só que aí ele ficou nessa cidade um mês para poder treinar os meninos que foram aprovados. de 250 meninos que tinha, ele aprovou uns 30, mais ou menos. E aí ficou um mês preparando esses meninos, dando treino e tal, para poder ir mandando para os clubes. E aí, da minha cidade para essa cidade que ele estava alojado, era uns 15 quilômetros, mais ou menos. Isso é que eu ia de bicicleta. Eu pegava a bicicleta do meu pai e meu pai deixava de... Ele ia trabalhar de carona com um amigo para eu ir com a bicicleta dele para o treino. E dava em torno de 40 minutos de bicicleta todo dia, ida e volta. E eu treinava de manhã e de tarde com ele. E estudava à noite. E aí eu ia de manhã, treinava, voltava, almoçava em casa, à tarde ia de novo, treinava, voltava, tomava banho e ia para a escola. Então era muita correria. Então, esse período que eu passei com ele de um mês, de muita luta, desses 30 meninos que ficaram treinando com ele, muitos foram de destino, alguns pais pediram para parar de ir, porque não ia dar em nada, não era verdade, não ia acontecer nada, enfim. Mas eu fui perseverando, fui acreditando e fui me preparando naquela época até ele me mandar para o Bahia. Ele viu que eu estava preparado já, tecnicamente, fisicamente, de um conjunto, né? E aí mandou para o Bahia e a coisa no Bahia começou a acontecer. Então esse período aí, assim, um mês, quase dois ali de preparação, de perseverança, foi fundamental para mim, para o meu início. Quantos anos você tinha na época, Robson? Na época eu tinha 14. 14 anos. Ô, Robson, desde essa época a gente sempre jogou de zagueiro. Não, nessa época eu era volante, era volante, era segundo volante até. Aí fui para o Bahia, comecei na base de volante, e aí no juvenil, para chegar nos juniores, aí eu mudei para zagueiro. Ficou até curioso que nós fomos numa competição no Recife, em Recife, e aí eu estava jogando de volante, junto com o Feijão, o volante, era eu e ele de volante, e aí precisou de um zagueiro para uma semifinal com o Fluminense. Aí o treinador optou por botar eu na zaga e botar o outro menino de volante. E aí eu joguei muito bem de zagueiro, foi até um pouquinho melhor do que o menino que estava jogando na zaga, e o volante que entrou no meu lugar jogou muito melhor que eu também. Aí o treinador manteve para o restante da competição. E o volante que jogava, que estava titular no lugar dele era o Thalisco, que aí vingou, estubiu para o profissional, e aí virou esse polivalente que ele joga zagueiro, volante, joga tudo quanto é posição. Até brinco com ele até hoje, que ele era meu reserva e tal, que não sei o quê. Foi bacana demais. Ô, Robson, você jogou em países aí que tem costumes, culturas diferentes da nossa, né? Como foi esse aprendizado para você? Como foi o dia a dia? Ah, muita cultura diferente. No Japão, a educação é incrível. Tem casos que você precisa ver para poder acreditar. Por exemplo, jogar um lixo na rua, uma casquinha de bala lá para eles. Lógico, no mundo todo teria que ser assim. Mas para eles é um crime pesado. Porque a educação deles é incrível. E para atravessar o sinal na rua, às vezes está fechado, não está vindo carro nenhum. Eles podem passar, mas eles esperam o sinal abrir, para você passar e tal, entre outros. E no Irã, foi o que me marcou mais. É um país que você não pode usar short jeans, short curto, o homem é obrigado a usar calça todo dia. Se sair na rua, você tem que sair com calça. E para mim foi muito difícil, porque você sai do Brasil, um calor. A gente acostumado a andar de short de camiseta. Cheguei lá, ia sair, botava a bermuda, acabava esquecendo. Mas depois fui acostumando. Mas o começo foi difícil. Ô, Robson, falando um pouco da sua família, cara, a gente não sabe se você levou seus familiares para o Irã ou para o Emirados Árabes e sua esposa. Eles encontraram alguma dificuldade, cara, se você esteve com a Eva? No Irã, eu morei sozinho. Na época, eu era solteiro. E no Japão também morei sozinho. A minha esposa, a gente começou a morar junto em Portugal, no Emirados. Aí depois, no Emirados, ela foi também. Para ela, no começo, foi um pouquinho difícil, porque tem também essa questão de... A mulher tem que ter... Tem lugares que a mulher não pode entrar e tal, tem que tomar todo um cuidado. Mas... É um país sensacional, muito bom para morar, tem uma estrutura muito boa. Não tivemos muita dificuldade, não, enquanto isso. Óbvio, você estava contando que uma vez você quase saiu de casa de tudo, né? No país, né? Que você estava contando que não podia no caso. Não entendi. Você estava contando que uma criança você quase saiu de casa de tudo, né? Passou por alguma situação de casa nesse período? Pode contar aí. Então, teve uma vez que... Depois do treino, acabou o treino, e tinha alguns jogadores lá que gostavam de arriscar. Os próprios locais. Às vezes não pode usar uma bermuda, mas eles colocavam e ia ser mesmo dentro do carro, porque ninguém ia parar eles até chegar em casa. E aí eu fui inventar de ir com eles de carona para casa e ir de bermuda. E aí a polícia vai e para a gente. Tipo uma blitz, né? A polícia vai e para, está todo mundo de bermuda. Aí eu não sabia falar em meio, não sabia falar nada no começo. E aí eu quieto, suando, e eles desenrolando com o policial e tal. E enfim, ficamos lá uma meia hora desenrolando com o policial, e depois liberaram a gente. Aí no outro dia, explicaram para o tradutor o que tinha acontecido e tal. Aí ofereceram não sei quantas camisas para o policial, um monte de coisa. E o policial era torcedor do time que eu jogava. Aí ele pegou e liberou. Aí depois daí nunca mais. Sempre calça. Depois está o calor que for. Você ia de casa, ia para a padaria, mas botou umas calças. Deu sorte, hein, Rob? Sorte demais, deu, meu amigo. Ô, Robson, falando um pouco já da sua chegada ao Botafogo, cara. Mas é recente a sua chegada ao Botafogo, né? Já, como o Luiz falou, tem quatro jogos com a camisa do Pantera. Como que foi essa chegada ao Botafogo, Robson? Como foi o contato? Ah, eu peguei informação, com bastante informações, com alguns jogadores que passaram aqui. Mas também eu já conheci o Botafogo, né? Pela história que tem. E foi muito bem recebido pelo Léo, pela diretoria, os jogadores também. Eu acho o clube muito bem estruturado e organizado. Então, para mim foi fácil me entrosar com a galera, né? Não teve dificuldade, não. Ô, Robson, hoje é normal no futebol assim, você quer pegar referência do clube, por exemplo, que estava muito tempo fora do país, né? Você ligar para um jogador, pegar referência, as referências que você pegou do Botafogo hoje, atualmente, essa gestão do clube, foram positivas? Não entendi. Desculpa, o final. As referências que você conversou com outros jogadores, as referências do Botafogo atualmente, foram positivas? Como foi? Sim, sim. O Dodô jogou aqui, acho que dois anos atrás. Eu até estava jogando com ele lá no Emirados, e aí eu liguei para ele já na hora, quando comecei a negociar com o clube. O próprio Pará também, na frente, que ele estava jogando aqui ano passado. E as informações foram das melhores possíveis. Tanto da estrutura do clube, com as pessoas que trabalham, com uma torcida também. Enfim, todas as... o que me passaram foi o que eu vi. Pode falar, desculpa. Não, sim, pode falar. Tranquilo. Você chegou a jogar com o Pará no Bahia, Robson? Joguei pouco, porque o Pará, apesar de ser mais novo, ele subiu antes para o profissional. E foi um relâmpago, ele subiu para fazer um treino, e aí o treinador gostou dele, acabou ficando, e aí foi. Aí no final, quando ele estava para sair já, eu joguei um pouquinho com ele. Só que nós moramos juntos. No final, ele já estava sendo negociado, aí ele entregou o apartamento dele e tal, aí ficou um tempo comigo morando junto, para poder facilitar quando ele saísse. E aí ele pegou uma amizade forte. E a amizade como foi? O Dodô passou aqui pelo Botafogo em 2018, né? E também deixou saudades na torcida botafoguense. O Dodô, ele foi jogar no Confatão, o último clube que eu estava. E aí morava no mesmo prédio, e aí lá, tudo que ia fazer ia junto. E aí almoçava, jantava, reunião em casa e tal. E é um cara sensacional, com um coração imenso. E aí a gente já tinha jogado contra também, quando eu estava no Bahia e ele estava na Atlético. Aí nós ainda damos muita resenha e tal. Foi bacana. Legal. Ô, Robson, o campeonato parou, cara, no momento que o Botafogo dava na zona de rebaixamento, né? Numa situação um pouco difícil. Como estava o elenco, cara, para essas duas duas partidas do campeonato? Então, eu tinha dado a entrevista, acho que foi antes do jogo do São Paulo, da crescente que o time estava, né? Depois da chegada também do professor Claudinei, o time estava evoluindo. Com altos e baixos, do que é normal. Mas todo mundo internamente estava bem confiante, porque tinha tido uma evolução da parte da equipe, e todo mundo estava se empenhando, e com a confiança de que no final a gente ia conseguir o objetivo, né? Então, a confiança, independente da derrota ou da vitória, a gente mantinha sempre a confiança no objetivo final. Legal. Ô, Robson, você fez quatro jogos com a camisa do Botafogo, né? Contra a Inter de primeira, a Inter de área, a São Paulo e o Oeste, né? Dois lances, assim, particularmente, que estavam para o que são os quatro jogos, né? Um roubado de bola que você dá para a Inter de Meio, quando o time tirou um a zero, você dá uma dura em todo o elenco ali, para a gente não poder virar o jogo. Também uma disputa de bola contra o São Paulo, que praticamente estava um mancadano, e ganhou. a bola e ganhou. Isso daí, Chá, você pega atenção esses dois lances, da maneira que você agiu, né? Com o pleno companheiro de empenho ou garra, ou com a confiança. Como cobre-se no dia a dia, dentro de campo ou fora de campo? É, eu tenho esse costume, eu sou, assim, bem elétrico, né? Bem ajeitado durante o jogo. E, às vezes, eu até falo com os caras, antes do jogo, que, às vezes, a gente xinga um ou outro, eu tenho esse costume de cobrar bastante, mas eu aceito também que cobrem bastante de mim. Isso me mantém atento no jogo, me mantém vivo. E acho que todo mundo ali abraçou isso, e aí me dá mais confiança para poder fazer e jogar, mais tranquilo. E eu, no dia a dia, também sou assim, no treino, me cobro, e cobro bastante todo mundo. E o pessoal aceita bem, porque, às vezes, tem jogadores que não aceitam muito ser cobrados e tal. Então, como eu fui abraçado já muito fácil pelo elenco e tal, eu me senti à vontade também para poder estar cobrando, enfim, para a gente estar se comunicando dentro de campo. E, no dia a dia, eu sou assim também. Sou bem sério durante o trabalho e tal. Gosto de brincar bastante, antes e depois do treino. Mas, durante o treino e os jogos, a gente tem que estar sempre bem sério e bem concentrado para fazer o nosso trabalho. Ô, Robson, a gente citou no começo desse bate-papo, com apenas 26 anos, você já rodou vários países no mundo. Já jogou no Japão, Irã, Portugal, enfim. O que te fez aceitar esse convite do Botafogo e se você já está adaptado a Ribeirão Preto? É, então, eu passei quatro anos fora do país e aí tive a oportunidade de voltar agora para o Botafogo. E o Botafogo é um time conhecido no país, um time bem estruturado. Então, assim, não tive que pensar muito para poder voltar e com a oportunidade de voltar para o Botafogo. E estar no Brasil também de volta é uma alegria grande, porque quando você passa muito tempo fora, dá saudade de muitas coisas, do futebol, mas também de outras coisas. E ir jogando no Botafogo, então, é tranquilo. Na cidade, eu gostei muito. Não tem trânsito. Apesar de eu morar pertinho aqui do clube, mas eu não achei que tem trânsito. A comida é muito boa. Achei o povo também bem educado. Então, não estou me sentindo muito bem em Ribeirão Preto. Show, cara. Robson, a gente queria te agradecer, cara, pelo bate-papo. Uma conversa muito boa. Que depois dessa pausa aí, no campeonato e na Série B, você possa continuar dando alegria para o Botafogo aí, cadê? Valeu, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês e com os torcedores. Obrigado pela oportunidade. Estamos juntos. Robson, valeu, brigadão. Vai passar as férias onde agora? Estão passando as férias? Eu continuo em Ribeirão. Continuo em Ribeirão. Estou pensando em o que eu vou fazer ainda, porque com essa situação, é até difícil para poder ver minha mãe e meus pais. Enfim, eu estou também tendo que tratar meu joelho. Eu estou ficando quietinho em casa, fazendo alguns procedimentos. E aí eu vou estudar as possibilidades que eu tenho para poder ver a família. Enfim, vamos ver.